Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, estou aqui para mostrar a vocês como resolver um problema no Outriders, que é o erro de conexão de internet. Como vocês podem ver, eu comecei a jogar o jogo, está em modo inglês, mas eu fui passar para modo português, continuei mais um pouco e o jogo crashou. Vou mostrar a vocês o que aconteceu. O erro que me apareceu foi esse. Erro de conexão de internet. Não foi possível conectar ao servidor de Outriders. Então para resolver esse problema, vou mostrar algumas das soluções que eu encontrei na internet e vou mostrar a vocês a solução que resolveu para mim. Eles dizem que embora a solução permanente deva vir dos servidores, aqui estão algumas das coisas que você pode tentar e que funcionarão para os outros usuários. 1. Se estiver autenticado, espere o jogo começar até que ele dê um erro. A autenticação pode demorar mais de 5 minutos. 2. Reinicie o jogo e tente jogar novamente. 3. Reinicie o seu roteador, modem o sistema e tente jogar. Você pode reiniciar o seu roteador na sua internet, desligar e voltar a ligar, que isso também parece que resolve. Muita gente está dizendo que sim, que resolve. 4. Certifique-se que o seu tipo de net seja moderado ou aberto, de preferência aberto. 5. Jogue o jogo quando houver menos pessoas jogando. Se você encontrar no momento um problema que surge, continue a jogar até que os problemas do servidor sejam corrigidos. No momento, essas são as únicas soluções que você pode tentar para superar os Outriders presos na autenticação. Se você tem algo a acrescentar, por favor, comente embaixo do vídeo para ajudar outras pessoas. Para mim, o que me ajudou? Eu vou mostrar aqui a vocês. Bem, o que resolveu para mim foi vir aqui no Windows em definições, cliquei aqui e depois escrevi ali Firewall. Depois vou vir aqui em Firewall Proteção de Rede. Isso para mim resolveu. Eu não testei depois de outra maneira, vim aqui em Rede Pública, cliquei em Rede Pública e vim aqui e desliguei a Rede Pública. Beleza? Isso para mim resolveu e eu consegui jogar o jogo. Eu não sei se depois se você colocar de novo, se ele vai voltar. Então é isso aí galera, espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês desse lado. Quero agradecer a vocês por ter assistido, quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, eu vou nessa aí. Fui.